Galera, pra gente começar esta festa com o Rafael Vamos fazer a contagem agressiva pra ele, bem alto, vamos lá 5 1, 2, 3, 2, 1 Parabéns Rafael, você está recebendo uma loucura de amor Uma salva de palmas pra ele E quem está te dando, Rafael, esse presente com muito amor e muito carinho Merece uma salva de palmas Palmas pra minha amiga Fuma Palmas pro Carlos Eduardo Palmas pro Juverão Palmas pra Maria Palmas pro Matheus Palmas pra Gabriela, Diego, Breno e Murilo Palmas pra Leonora Palmas pro Elito Como eu vou contar com a participação de todos, palmas pra galera Rafael, primeiramente maravilhosa tarde de domingo De muito calor pra você, meu amigo E eu vim aqui, Rafael, essa tarde te desejar primeiramente parabéns pelo dia do seu aniversário Que essa data se repita por muitos e muitos anos na sua vida Com muita paz, muito amor, muita saúde, muita luz, muitas bênçãos Muito sucesso, muita alegria Muito dinheiro, né, Rafa? Tá precisando, né, meu amigo? Todos nós, né, eu acho, né? Mas principalmente, Rafael, eu te desejo no fundo do meu coração Muita felicidade, meu amigo E eu vim aqui também, Rafael, essa tarde te desejar parabéns Por despertar tanto amor na vida da sua mamãe E na vida dessa galera que tá aqui A ponto de receber um presente como esse Uma loucura de amor Por que que eu tô te falando isso, Rafael? Geralmente, Rafael, quando eu chego com um carro de loucura de amor Primeira reação, Rafael, que muitas pessoas têm É olhar pra mim Olhar pro carro Olhar pra pessoa que tá recebendo a mensagem E pensar assim Meu Deus, que mico Que vergonha se eu recebo um negócio desse, eu mato Deus me livre Apareceu um carro de loucura de amor na porta da minha casa Eu saio correndo Mas Rafael, uma coisa é fato É de coração É o que eu acredito E é o que eu costumo dizer Nas minhas homenagens Não é o carro de loucura de amor, Rafael, que é mico Eu costumo dizer Que mico É relacionamento falido Mico, Rafael, é às vezes um casal E tá junto ainda por conta da casa Dos filhos Dos carros Mico, Rafael, é chegar o dia do nosso aniversário E a gente não recebeu uma ligação Ou uma mensagem de carinho Mico, Rafa É não ter ninguém pra amar Que não é o seu caso Meu amigo Você não tem noção Do amor incondicional Que você Desperta na vida de cada ser humano Que tá aqui pertinho de você hoje E eu tô muito feliz, Rafael E muito honrado mesmo De tá fazendo essa homenagem pra você Porque, Rafael, ultimamente as pessoas não recebem mais amor Com amor Eu vejo Alguns filhos por aí, Rafael Que fica mendigando carinho pra mãe Pro pai E eu costumo dizer pra esses filhos Vocês querem saber o verdadeiro valor de um abraço de uma mãe Ou de um pai? Pergunte pro filho que não pode dar esse abraço E você, meu amigo Rafa Tenha a sorte e o privilégio De ter a sua mamãe aqui ao pertinho de você Parabéns por você ser tão amado Mas, principalmente, Rafael Parabéns por você ser merecedor Desta homenagem Pode bater palma pra ele Que ele merece Ele merece E, Rafael, eu tenho uma mensagem dessa galera E eu queria que você ouvisse essa mensagem Com muito amor e muito carinho Porque essa mensagem é pra você, meu amigo Hoje a nossa família está em festa Mais um ano se completa para você Mais um ano da tua ternura Do teu carinho Da tua companhia E de outras tantas virtudes Que você nos demonstra Todos nós estamos felizes por ter você fazendo parte de nossa vida Sabemos que a família sempre acaba interferindo em certas coisas E aborrecendo em outras E, mesmo assim, você sempre tem um gesto de carinho para nos oferecer Muitas vezes, observe suas preocupações com a saúde deste Com os problemas daquele Nunca, jamais nos prive da sua presença Da tua companhia E saiba que essa sua família está aqui para o que você precisar Você sempre nos deu muitas alegrias E a família inteira resolveu te homenagear Através desta mensagem Que é um pequeno sinal de todo o amor e carinho que temos por você Que a felicidade te acompanhe Por todos os anos que vierem Que haja muita prosperidade em sua vida E que todos os seus sonhos sejam realizados Te amamos muito Feliz aniversário Pode bater palma para o Rafa, que ele merece Ele merece mesmo Rafael Eu vou te dar mais uma prova de amor, meu amigo Vilma, vem aqui pertinho de mim Vem cá, minha amiga Uma salva de palmas para a dona Vilma Minha amiga Vilma, eu quero que você olhe ali para o seu filhão E fale o que você quiser para ele, minha amiga Eu poderia hoje, nessa tarde maravilhosa, falar um monte de coisa Mas eu só tenho o que falar Que o Rafael é o Tirando Deus, ele é o meu porto seguro Eu amo muito ele Te amo, filho Obrigada Por você existir na minha vida Eu amo você E não é nesse mundo, não Eu amo você Além desse mundo Eu amo você até lá na eternidade Porque quando eu perdi a minha filha Você foi meu porto seguro Eu amo você, Rafael Vai lá, minha amiga Dá um beijo Um abraço no seu filho Que lindo Eu queria chamar o irmão do Rafa Quem que é o irmão dele E aí, minha amiga aqui pertinho de mim Carlos Eduardo, é isso? Uma salva de palmas para o Carlos Eduardo Eu lembro até hoje Quando você era assim, minha Eu lembro muito, muito sonho de você Lembra disso? É, eu tenho muito orgulho de você Eu só quero agradecer só a Deus Contei a você como irmão E pedi a Deus também Que abençoe a sua vida E se eu continuar assim, trabalhando Eu tenho muito orgulho de ser seu irmão E amém Vamos a Deus Vai lá, minha amiga Dá um beijo Um abraço no seu irmão Que lindo Quem quer Maria e o Juvenal? Quem quer? Vem, Juvenal Quem quer Maria? Vem, minha amiga também Uma salva de palmas para o Maria e para o Juvenal É, Rafael Mais um ano de vida Você completa, meu amigo E quero falar para você que Gosto de você de verdade, viu? Às vezes a gente brinca Eu sei que eu brinco muito contigo Mas é de coração Nossa amizade que nós temos é muito sadia E quero dizer para você Mais uma vez Você está comemorando o seu aniversário aqui na minha casa Fico muito feliz com você, viu? E como eu sempre falo para você Do que você precisar de mim Pode contar comigo para o que daí vinha Sou teu amigo de verdade Tá bom? Isso é... Falava as epócas que eu tenho para expressar para você Gosto muito de você de verdade Tá bom? Do fundo do meu coração Você é meu amigo Eu estou aqui para o que daí vinha para você Beleza? Tamo junto, meu querido Parabéns Mais um ano de vida Desejo muitos e muitos anos de vida para você Você merece tudo de bom Valeu, Juvenão Vai lá, Juvenão Dá um beijo e um abraço no seu amigo Que lindo Oh, ai, eu não sei Rafa, você é um grande amigo E você faz tudo o que você está fazendo desse jeito com a tua mãe E eu agradeço muito você ser esse bom rapaz Feliz aniversário Mara Maria, dá um beijo e um abraço nele Pode bater palma aí, galera Eu queria chamar aqui quem que é o Matheus, a Gabriela, a Diego, o Breno e o Murilo Quer falar, amiga, seu nome? É Alice Como? Alice Dona Alice Dora Alice Uma salva de palmas para a dona Alice Rafa Rafa, eu gosto muito de você Tô tão emocionada que tem que ser, tem que falar Calma, meu tio, eu tô muito feliz que esse dia eu sorria, tá? Felicidade, tá? Te amo Vai lá, minha amiga Dá um beijo e um abraço nele Não consigo ir além do teu olhar Qual que é o seu nome, hein? Matheus Uma salva de palmas para o Matheus Matheus, olha ali pro seu tio e fala o que você quiser pra ele Eu amo ele E o feliz aniversário Feliz aniversário, tio Vai lá, dá um beijo e um abraço no seu tio Quem que é o Elito aqui? O Elito? Tá por aqui? Não tá? Então o Rafa tinha que fazer um discurso agora, né? O que vocês acham? Deus escolheu você Vem, Rafa, aqui pertinho de mim Galera, eu queria vocês mais pertinho da dona Vilma Junta bem aí Dona Vilma, pode ficar ali onde você tava Bem no meio ali Da galera Isso, junta bem aí todo mundo Meu amigo Rafa, eu quero que você olhe pra sua família Principalmente pra sua mamãe E agradece esse momento Uma salva de palmas para o Rafa, né? Boa tarde, né? Pra todos Só quero agradecer, né? A Deus, né? Como mais honra de vida aqui Eu quero abençoar, né? Minha mãe Que me criou Até hoje E a vida pra mim não foi fácil também Eu fui minha mãe, meu pai E Deus sabe, né? E por isso eu tô aqui, né? Falando Porque eu amo muito minha mãe Boa tarde, eu consigo ir pra cá Eu amo o Juvenal demais, né? É o segundo pai pra mim Porque ele fica do meu lado Só tenho a agradecer Qualquer um que tá hoje aqui Por tudo Porque vocês ficam todos no meu coração E Deus abençoe Cada um que veio hoje Muito obrigado Eu amo muito vocês Nunca vou abandonar vocês E nem minha mãe Sempre vou ficar do lado da minha mãe É isso Eu queria chamar uma pessoa Jean Quem que é o Jean? Quem que é Jean? Rafael, tá te chamando, Jean? A pessoa Onde é que o mundo ainda não notou? Já é o bastante Deus reconheceu O seu valor Você é precioso Mais raro que o ouro cura Uma pessoa de palmas pro Jean Se desistir, o Deus não vai desistir Ele está aqui Pra te levantar O Rafael, parabéns Tudo de bom na sua vida Beleza? Eu não tenho muito para falar não Eu estava lá no banheiro, esconditei agora Na hora que eu saí, saí errado Saí na hora errado Vai lá dar um beijo e um abraço do seu amigo O pecado não consegue esconder A marca de Jesus Se desistir em você O que você fez, eu deixo de fazer Quem quer? Qual que é o nome dela? Jerusa? Cadê a Jerusa? Jerusa? Vem, minha amiga Uma salva de palmas, galera Isso é mistério de Deus Com você Boa tarde a todos, né? Que felicidade De eu ser convidada pra falar um pouco aqui, né? Quem me convidou mesmo? Com aniversariante? Parabéns, viu, Rafa? Você também é muito especial pra mim A sua mãe E toda a sua família São pessoas simples São pessoas simples, humildes Mas honestas Pessoas sinceras Pessoas que eu prezo Há muitos anos que eu conheço vocês E não tem a desejar Porque realmente Vocês são amigos E são sinceros Parabéns, Rafa Que a sua vida Seja coroada De muita bênção De muita felicidade De muita conquista Viu, Rafa? Muita conquista Tá bom? Um beijo grande Pra todos vocês No coração de cada um Valeu, Jerusa? Vai lá, minha amiga Dá um beijo Um abraço No Rafa Pode bater palma, galera A marca de Jesus Existe em você O que você fez Eu deixo de fazer Quem? Qual que é o nome dela? Vem, vem Seu nome? Uma salva de palmas Pela dona Ana Isso é mistério De Deus com você É, Rafa Você não me convidou Assim, na hora errada Porque eu tava me arrumando Vai pra igreja Mas aí eu vim, entendeu? E todo mundo Da minha família Te desejou Muitos anos de vida Toda sorte do mundo Que você realize Todos os seus sonhos Tá bom? Deus te abençoe Ricamente, tá? Vai lá Dá um beijo Um abraço Né, Liana? Rafa Rafa, fica aí pertinho Da sua mamãe Junta bem aí, galera Junta bem Todo mundo mais pertinho Do Rafa Galera, vou colocar uma música E quem souber Solta a voz E para o Rafael Nada Então como é que é? É pique É pique É pique É pique É pique É pique Agora sim, galera Um por um de vocês Cumprimentando o Rafael Dando um beijo Um abraço nele Desejando toda a felicidade Do mundo Vamos lá? Um por um de vocês Cumprimentando o Rafael Vamos lá Tá com saudade Do beijo Cumprimentando o Rafael Sentir o seu corpo No meio Namora a distância Dá muita saudade Sinto que ama Mudar de cidade Toma Que me ama Será? Não Nem Vem Sim Não Será É pique Sim É pique É um É pique É pique Porque se junta Amor à distância dá muita saudade Tá com saudade do beijo gostoso Sentir o seu corpo no meu Namor à distância dá muita saudade Se tu me ama mudar de cidade Toma e me ama Arruma, vale e vence embora E esse é o fadão! Rafael, parabéns, um feliz aniversário que essa data Se repita por muitos e muitos anos na sua vida Quero avisar, Rafael, que você e a família vai ficar famosinho Esse vídeo vai pro YouTube ainda hoje Tá com saudade do beijo gostoso E pra gente encerrar essa homenagem Um abraço de família no Rafael E pra gente encerrar essa homenagem Um abraço de família no Rafael E pra gente encerrar essa homenagem E pra gente encerrar essa homenagem